Oi, manas! Hoje eu vou gravar pra vocês aqui no New Bancas, ó. Pra vocês se localizarem, ele fica bem na Rua de Chiros. De um lado, a gente tem ali o Valtier Popular e aqui na outra esquina o Canindé, ó. E essa rua paralela, ali vocês estão vendo a placa, ó, é a Alexandrino Pedroso. Vamos procurar alguns fornecedores aqui no New Bancas. E olha essas cores aqui, ó, que lindas, tá? Qualquer modelo que eu vou mostrar pra vocês é conjunto, tem conjunto, tem vestido R$80,00. Aí qual é o tecido, amigo? Tricoline. É, tricoline, né? Ó, gente, tricoline. Aí tem a alcinha regulável, tá? E ele vai ter disponível tamanho P&M. Ó, vestido também R$80,00, ó. Mais uma variação de cor daquele modelo de conjunto que tinha lá fora. Ó, e aqui qualquer modelo dele tá custando R$80,00. Até aquele conjunto ali também, ó, com cropped de camisa. Tá vendo que bonito? Ó, contato pra vocês. Aí, amigo, tu envia a partir de quantas peças? A partir de mínimo 15 peças. Olha, gente, 15 peças ele já envia pra vocês. E o New Bancas, ele é dividido por setor e por cores, tá bom? Ele é bem grande, lembra as bancas do Valtier Popular, né? Se vocês gostaram de alguma coisa, vocês me falam aqui no vídeo que eu volto pra gravar depois, tá bom? Porque tem muito fornecedor e vai ser impossível colocar tudo em um só vídeo. Eita, que já tô vendo pecinha de R$10,99. E olha esses modelinhos aqui. Tem na malha jacá e tem esse aqui que eu acho... É o jacá também. É aquela malha crepe, né? Ó, que é aquela malha que estica, tá bom? E fica super lindo no corpo, ó. Aqui tem a partir de R$11,00. E esse outro modelinho aqui, ó, tá custando R$18,00. Aí a tacada aqui na banca é quantas peças, amiga? Quatro peças. Quatro peças. E pra envio? Dá pra R$350,00 então. Ó, R$350,00 eles já enviam nos ônibus pra vocês, tá? Aqui tem o Instagram, ó. E tem o endereço certinho pra vocês se localizarem aqui no New Bancas. E olha essas blusinhas aqui, que lindas, ó. É qual o tecido, amiga? Viscolinho. Ó, ela tem tanto modelo de manguinha, tá vendo? Ai, olha esse como tá lindo, gente. Olha aqui. E tem esse outro modelinho aqui. E aquele da verde também. Olha só. Aí essas de manga, tá? R$22,00. PMG e GG. E o modelo de regatinha tá saindo por R$17,00. Também com grade, tá? Olha esse como tá lindo. Olha esse também. Ó, e fornecedor tem uma grade muito grande, tá? É uma cartela muito grande aí de cores pra vocês escolherem. Aqui o contato. Olha, gente. 20 peças. Ela já envia nos ônibus pra vocês. Ó, eu tô aqui no Vox 1045, tá? Porque fornecedor tá sem cartão. Mas só pra vocês conseguirem se localizar, ó. Fica bem embaixo da placa Setor Azul Corredor 3, tá bom? Olha essas calças que lindas. Ah, elas são alfaiataria, né amiga? Ó, alfaiataria. Aí tem esse modelinho com zíper. Tem esse outro modelo aqui com um botão aqui embaixo. E em cima, ó, todos com botões encapados. Aí vai ter tamanho dela, amiga? PMG. PMG. Ó, gente. R$50,00. E o shortinho, amiga, tá quanto? R$25,00. Ó, gente. O shortinho R$25,00. Também tem muitas cores. E grade de tamanho é disponível. Olha esses vestidos, que lindos. Deixa eu só ver aqui qual é o tecido. É, viscolinho. Amigo, quanto tá? É R$70,00. Esse daqui é R$70,00. Aí esse? Também R$70,00? Olha, gente. R$70,00. Vou mostrar aqui o comprimento deles pra vocês verem. Aí tem modelo de alça. Tem aquele modelo que tem babado em cima. Modelo com manguinha. Olha como esse tá lindo. Esse ciganinha. E esse outro gelcinha. Olha só. E aqui embaixo tem esse detalhe. Olha que bonito. Lindo, né? E aqui, ó. Todas as cores que o fornecedor vai ter disponível. Vai ter listrado. Ó, e vai ter as estampas florais também. Aqui o contato pra vocês. Ó, tem Instagram. Tem WhatsApp também. Olha, gente. Seis pecinhas. Ele já vai estar enviando. Ó, já passar o contato pra vocês. O fornecedor trocou de Instagram. Mas o WhatsApp é o mesmo, tá bom? Então já salva aí. Aí aqui são as basiquinhas. O fornecedor vai ter modelo. Tanto com manguinha quanto de alça. Aí são na viscolaicra, tá bom? Aí, amigo. Qual vai ser o tamanho? PMG e GG. Eita, gente. Tem PMG e GG. O modelo com manga tá quanto? É 12. É 12, né? Ó, e aqui todas as cores que ele vai ter disponível. Ah, e a regatinha tá custando 7 reais. Olha que lindo esse verde. Aí também vai ter do P ao GG. Olha aquela variação ali de animal print. Tá linda, né? Ah, e vai ter uns também com... Aí esse aqui, amiga, é quanto? Tá 20. Ah, essa daqui é 20 por causa da estampa, tá? E é algodão 100%. Ó, mas o fornecedor tem muitas cores aqui, tá bom? E pra envios, a regatinha a partir de 20 peças. E essa de manguinha a partir de 10 peças. E mais contatos de blusinhas pra vocês. Eu achei esse modelo aqui muito lindo, ó. Esse primeiro e o segundo. Acho que tão um charme, né? Eita! Essa banca toda aqui é dela. Ó, as blusinhas estão custando... Essas de manga tá quanto, amiga? 22 atacado. Ó, 22 atacado aqui na banca é quantas peças? Ó, 5 peças. Já garante preço de atacado. E essas aqui, que são modelos regatinha, é entre 16 e 17 reais. Ó, e o fornecedor trabalha tanto com estampas quanto cores lisas também, ó. Um modelo mais lindo que o outro. E aqui a variedade, ó, de cores e estampas que eles trabalham, tá? Ó, gente, aqui o contato. Tem Instagram, já segue lá pra acompanhar as novidades. E o mínimo pra envio nos ônibus é 300 reais. Lembrando que é fabricante, hein? E aqui no New Bancas vocês também encontram moda fitness, tá? Vocês sempre me pedem, né? E aí quando eu encontro tanto fitness, infantil e plus, também sempre tô gravando pra vocês. Ó, vou mostrar aqui um pouquinho das peças. O conjunto tá quanto no atacado, amigo? 40, amigo. Olha, gente, 40 reais. O top tem bojo, né? É removível. Aí qual é o tecido? É poliamida 3D. Poliamida 3D, tá? Aí essa primeira bermudinha tá quanto? É 25. 25. Qual o tecido? É poliamida também. Olha, gente, poliamida também. Vocês sabem que é um tecido bem superior ao suplex, tá? E aí os modelos de legging, amigo, tá quanto? 40. Só a casa. 40. O conjunto 6, 60. E o conjunto 60. E essa leguinha aqui é roxa? A 3D, C35. A 3D, C35. Aí me fala qual a numeração que vai ter aqui na banca. Do P ao GG. Gente, do P ao GG. O GG vai tá vestindo o quê? Um 42? 46. 46? Olha, gente, que bom. Tamanho muito bom, viu? Ó, aqui o nome do fornecedor pra vocês. E aqui o contato, tá? O Instagram é esse, ó. Zadit Underline Modas. E aqui o endereço certinho pra vocês conseguirem se localizar no Newbancas. Ó, tem banca no Canindé também, é? Também, tá. Ah, gente, também tem banca lá no Canindé, tá bom? Ó, já salvei o contato. E vocês vão pirar com esse precinho aqui, viu? Que eu amei. Olha só, esses vestidos aqui... Ai, deixa eu me virar aqui. Esses estão custando 35 reais. Olha que lindos. Amiga, é tamanho único, é? Gente, PMIG. Muito bom, viu? Ai, deixa eu ver qual é o tecido. Ai, é no bengalinho. E aqui a variedade de cores, ó, que o fornecedor vai ter. Trabalha com tamanho e trabalha com cores também, né? Isso é muito bom. Ó, o blazer é aquele que tem modelo de botão que fecha na frente. Ai, esse tá custando 30 reais, gente. Ai, o blazer vai ter tamanho também? PMIGG, muito bom, viu? E o macacão, amiga? 35 macacão, PMIGG. Ah, o verde, né? E esse rosa? Ah, o rosa tá 40. E o verdinho tá 35, ó, porque ele é mais curto. Tá vendo aqui a diferença? Ó, vou passar aqui o contato do fornecedor pra vocês. Amiga, envia a partir de quantas peças? Ó, 12 peças, vocês já garantem o envio. E olha aqui, a banca dela é bem grande, viu? Ó, tudo isso daqui é nela também. Fala os preços aqui pra gente. Esse? 35. Esse 35 também, né? Aí esse aqui? 40. 40. Esse salopete, 35. O rosinha? 40. 38. 40. E o azul, 38, né? Atacado. Olha, gente, que lindo. Aí aqui na banca, amiga, quantas peças? 12. Ah, não, aqui na banca é 3. Ó, gente. E comprando presencial, 3 pecinhas já garante o preço de atacado. E olha esses modelos aqui, que lindos, ó. Ó, vai até ali no azul a banca dela. Bem grande, né? Muitos produtos. Esse um acacão aqui tá quanto, amiga? 80 reais. Olha, 80 reais. Gente, olha que coisa mais linda. É no lurex. É bem levinho, tá? Quem mora em cidade de quente não fica com medo de comprar, não. Então, aí vocês conseguem ver que ele tem um shortinho por dentro. Ele tem bojo também, amiga? Tem bojo. Ah, ele tem bojo. E acompanha essa faixinha pra fazer a amarração. Aí vai ter tamanho dele, amiga? Tamanho único, né? 38 a 42. Olha, gente. Do 38 até o 42. Aí, aqui é macaquinho, é? Macaquinho. Olha, ó. Eu achei que era short e body, ó. Mas é macaquinho. Então, esse aqui vai tá, ó, 3% aqui na promoção, tá? Lembrando que quando eles fazem promoção, já é final de estoque, tá bom? Então, tem que correr, né? Pra garantir aí esse precinho. Ó, e aqui na banca ela deixa alguns modelinhos rolando aqui no tablet, ó, pra você. Já é da semana que vem, tá? Ah, já é da semana que vem. Olha só, gente. Primeira mão pra vocês, ó. Olha que modelos lindos. Ai, gente, eu amei. Olha que lindo. Aí, essa aqui já é coleção da semana que vem, tá? Aí, o body tá quanto, amiga? 35, já carregou. 35, deixa eu mostrar aqui de perto pra vocês, ó, que é no jacar. Vocês conseguem ver esses detalhes aqui do tecido? Aí, tem essa esfera aqui no meio, ó, e ele tem bojo com manguinha, tá? Aí, o conjunto, amiga? Esse conjuntinho de botão 65. 65. 45. Ah, esse daqui, né? Ó, gente, 45, tamanho único. E o vestido? 50. Ó, e o vestido? Custando 50 reais, forrado e com bojo. Qual é o tecido dele, amiga? É canelado acestinado. Ah, ó, forrado e ele é um canelado acestinado. Olha como ficou bonito a composição com cinto. Aqui, o contato do fornecedor pra vocês. Tem Instagram, tem o WhatsApp também. Aí, amiga, envia os a partir de quantas peças? 4 peças de excursão e o site é mínimo 150 reais. Olha, gente, tem site também, tá? 150 no site. E no WhatsApp, 4 pecinhas. Eles já enviam pra vocês. Ah, e aqui no New Bancas, ó, vocês encontram muitos jeans. Tem muito plus aqui, tá? Tem muitas opções. E tem também lanche. Faz muito tempo que eu não como aqui. Mas é bem gostoso, ó. E bora... Ah, olha aqueles modelos ali como tão bonitos, ó. Ai, gente, tá lindo esse modelo, né? E ele é bem soltinho, ó. Tem a amarração na frente, né? Pra você regular. Ele é tamanho único. Vai estar vestindo até mais ou menos um 42. 45 reais, tá? Fornecedor só faz venda presencial. Não envia nos ônibus, tá bom? Aqui o contato pra vocês conseguirem se localizar dentro do New Bancas. Ó, vou falar um pouquinho alto porque tá rolando o som aqui, tá? Esses modelos são tamanho único. Aqui tá custando 30 reais. O macacão tá custando 45. Olha que lindo. Aí, tem um blazer também, amigo. Quanto tá o blazer? Tá, 38. Olha, gente, o blazer 38 e é no bengalinho, ó. Olha que bonito. Contato pra vocês e fornecedor envia a partir de 10 peças nos ônibus. E olha esse plus aqui, que lindo. Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui na frente tem o voucher popular, né? E eu vou dar uma visão aqui pra vocês do corredor, como é grande, do New Bancas, tá? São corredores bem extensos, então tem muito pra andar aqui dentro. Olha essas peças que lindas. Ah, a dona da banca, ela tá atendendo, tá, gente? Então ela não vai conseguir passar preço. Mas pelo menos eu consegui o cartão. Olha só que modelos lindos, né? Ó, aqui tem macacão, tem calça, tem saia envelope também, blusa, ó. Vestidos mais arrumados e aqui o contato pra vocês, ó. Tem Instagram e tem WhatsApp também. E olha essa banca aqui, ó. É bem grande, tem modelos muito lindos, tá? Ah, e esses modelos aqui, amiga? Qualquer modelo é 60 reais. Olha, gente, qualquer modelo aqui, que eu vou mostrar pra vocês, é 60. Até o conjunto também é 60. Olha, gente, até o conjunto é 60 reais. Ah, é tamanho único, amiga? Sim, tamanho único vai ser até 42. Olha, gente, vai ser até o 42. E aqui, todas as opções, ó, de cores que o fornecedor vai ter disponível hoje. Lembrando que eu tô gravando pra vocês numa terça-feira, tá bom? Então por isso que ainda tem muita opção. Mas se você vier quarta, quinta-feira, já vai ter esgotado bastante, tá? Olha o conjunto, como tá lindo. Aí, qual é o tecido, amiga? Viscose. Ó, é na viscose, tá? Ai, tá linda essa calça. Olha esse conjunto, que tudo. Lindo, né? Olha o vermelho, já pra final de ano. Ó, lembrando que qualquer um desses que eu tô mostrando pra vocês, custa 60 reais. Agora o que eu achei mais lindo, vou até me afastar. É esse azul aqui, ó. Olha como tá perfeito esse, gente. Lindo, né? Ó, mais um conjunto também de 60 reais. E mais uma opção aqui de vestido, ó. Esse ele tem uma fenda bem na frente. Olha que linda, gente, essa vitrine, né? Perfeita, olha só. Aqui o contato do fornecedor pra vocês. Tem Instagram, tá? Ó, Lorita Modas. E aqui o contato do WhatsApp, o endereço certinho pra vocês se localizarem aqui dentro do New Bancas. Ó, lembrando que atacado aqui na banca são três peças. E você comprando aí pra enviar, né? Ônibus, transportadora, a partir de seis peças. Mais uma vez, o contato do fornecedor. Ó, e aqui vocês encontram também jeans masculino, tá? Eu vi um outro fornecedor ali de roupa masculina também, só que ele não tava. Ai, olha que lindo esses modelos. Ó, esses modelos aqui estão custando 50 reais. E aqueles dois primeiros ali, 35 ou 3 por 100. Deixa eu ver aqui qual é o tecido. É na viscose. É, viscose. Ó, aqui o contato do fornecedor pra vocês. Amiga, envia a partir de quantas peças? Dez. Ó, gente. Seis peças, ela já envia no ônibus pra vocês. Ó, e aqui também vocês encontram aqueles vestidos de festa, né? Ó, vestido com muito brilho aqui. Tem infantil também, tá? Só que o infantil eu acho mais bonitinho. A moça não tinha cartão, né? Eu sei que vocês não gostam quando eu gravo banca que não tem cartão. Então, eu tô evitando, tá bom? Ó, mais o infantil aqui. Ai, tem outro acesso ali que eu nem tinha visto. Ai, olha esses modelos aqui, ó. Não tem ninguém, mas eu peguei pelo menos o cartão pra vocês, ó. É esse nome aqui. E aqui tem o WhatsApp e o Instagram. Ai, ali no fundo, ó, tem lojas de embalagem também, tá? Ai, tem um pontinho ali de carregar o celular, gente. Olha que legal. Deixa eu mostrar de pertinho aqui. Ó, tem os banquinhos, que eu não vou mostrar as pessoas, tá? Tem os banquinhos, ó. E tem um postinho aqui pra você recarregar o celular. Tem várias tomadas, ó. Então, já sabe. Acabou a bateria. Corre aqui pro Newbancos, ó. Achei bem legal. E subindo aqui agora. Ó, aqui nessa parte superior fica o estacionamento. E eu nunca tinha vindo aqui, ó. E tem também uma área de lanchonete. É aqui em cima também que ficam os banheiros, ó. E é tudo a mesma faixa de preço, tá? Ah, aqui tem banho também. Deixa eu só ver o preço. Ah, aqui, ó. O sanitário é três e o banho é quinze. Olha, aqui em cima também tem outro... Tem mais dois postinhos desse daqui, ó. Pra carregar o celular. E tem tomada dos dois lados, ó. Ali tem outro. Aí tem... Olha, tem elevador. Nem sabia. E aqui tem o quê? Tem... Três, não. Quatro opções, ó. De comida. Nunca tinha vindo aqui nessa parte. Ó. São quatro opções de restaurante. E você consegue ter acesso, né? A esse piso superior. Tanto pro elevador. Tem escada rolante. Tem escada normal também. Ó. E aqui o horário de funcionamento. De duas às dez. Ó, gente. É muito grande isso daqui, ó. Acho que nem cinco vídeos eu consegui cobrir todos os fornecedores, ó. É muita, muita gente que tem aqui. Espero que vocês tenham gostado desse mini tour. Comenta aqui se você já conhece o New Banca. Se você gostou desses fornecedores. Que eu volto aqui e gravo mais, tá bom? Beijo. E obrigada a quem ficou até agora. Tchau. 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 Tchau.